Olá, galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos corrigir a lição 4, onde começamos a falar sobre os animais, a importância da preservação dos animais, alguns animais em extinção. Falamos da odisseia do elefante e ficamos de fazer a compreensão do texto, como correção hoje. E segundo o texto que nós lemos na aula anterior, a odisseia de ser um elefante marca a alternativa correta em relação ao texto. A única alternativa correta aí é a B, onde os governos estão dispostos a salvar os elefantes. Então eles veem a necessidade de alguns cuidados para que sejam salvos os elefantes. De acordo com o texto, que características se assemelham entre os elefantes e os homens? De acordo com o texto, quais as características que se assemelham entre os elefantes e os homens? Então, eles han desarrollado a consciência de la muerte. Todos, tanto o homem quanto o elefante, eles desenvolveram, desenvolveram a consciência da morte. Para vocês terem uma ideia, os elefantes, eles velam os seus mortos e têm empatia suficiente para ajudar os mais fracos. Olha que interessante, então, eles han desarrollado a consciência de la muerte, velam a sus muertos e têm la empatia suficiente para ayudar a los débiles. Continuando a nossa correção, na página seguinte, nós continuamos com a interpretação do texto. Opa! Passamos de mais. Que diz assim, que fato histórico se apresenta no texto? Qual sua relação com os elefantes? Qual o fato histórico que se apresenta no texto e qual a relação com os elefantes? Foi na Segunda Guerra Púnica e mostrou o Anibal cruzando a Los Alpes com sus elefantes e surmata hacia Roma durante la guerra. Então, foi na Segunda Guerra Púnica, foi o fato histórico do texto. E o que aconteceu? Foram os Anibals cruzando os Alpes com os elefantes. Em relação a marcar verdadeiro ou falso, em relação ao texto, Los hombres matam los elefantes en busca del preciado marfín. Sim, é verdadeiro, infelizmente. Muitos elefantes já perderam a sua vida por causa do seu marfín, do marfín que ele tem no seu rosto. Los científicos niegam que los elefantes pueden se extinguir. Falso. Tanto é que eles estão se unindo, né? Então, eles acreditam que os elefantes podem se extinguir, sim. La aprobación de los elefantes disminuiu mucho en una década. A população do elefante disminuiu bastante. Então, é verdadeiro. Los elefantes verán sus muertos. Verdadeiro também. Se estiverem a libertar, los elefantes no desaparecerían. Ou seja, no desaparecerán. Falso. Eles vão desaparecer? Sim. Então, o marco é verdadeiro ou falso. Ficou verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro e falso. O exercício 5 era para olhar a imagem e discutir os problemas da agressão com os animais em sala. Como nós ainda estamos em isolamento social, eu pedi que vocês fizessem isso em casa. O primeiro era a questão de não torturar o animal. O segundo, o animal enjaulado. E o terceiro é quantas pessoas abandonam os cachorros, os animais na rua. No lo abandono. Ele nunca lo haria. Então, Césarinho, essas questões aqui da interpretação, né? É importantíssimo para a nossa prática, da nossa pronúncia. Em relação aos animais, né? Perigo de extinção. É lamentável, porém é certo que muitos animais foram abandonados na terra, né? E uma grande quantidade deles já nem existem mais. E outros estão a ponto de desaparecer. E o livro relatou para vocês alguns desses animais, né? O urso panda, tigui-bengala, foca, urso polar, né? O leopardo, pinguim, la vaquita, la tortuga e assim alguns animais. Na página 46, era simplesmente para você colocar quais os animais estavam em extinção aqui no texto, né? Então, os animais de extinção estão a tortuga, a iguana, o cocrodilo e também o cotorra, tá? Que o nome para nós é o papagaio, né? Então, cotorra, tortuga, cocrodilo e a iguana. Esses são os animais que estão em extinção. Então, galerinha, espero ter ajudado vocês. Creio que muito em breve estaremos juntinhos. Ok? Beijos e quesos. Até luego.